Música Novo aumento para os combustíveis entra em vigor a partir de segunda-feira. O reajuste é na base de cálculo do ICMS que incide sobre os produtos. Aqui no Rio Grande do Sul, o impacto do ICMS sobre o etanol é o maior do país. E sobre a gasolina, é o terceiro maior do Brasil. No Rio Grande do Sul, a alíquota para esses produtos é de 30%. O levantamento sobre o impacto do ICMS sobre os combustíveis é da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a FECombustíveis. Esses patamares foram alcançados no início de 2016, quando entrou em vigor a legislação do governo do estado, que aumentou a alíquota de 25% para 30%. No caso do alho e diesel, a alíquota gaúcha está no patamar mais baixo, 12%, igual aos demais estados da região sul. Segundo a Sulpetro, a gasolina vai ter aumento de R$ 0,36 no valor da base de cálculo, representando uma média de R$ 0,11 a mais no preço ao consumidor. O Banco de Leite do Hospital Materno e Infantil Presidente Vargas, na capital, precisa de doadoras. O estoque médio, que era de 40 litros no mês passado, caiu para 16 litros agora em junho. As doações são direcionadas principalmente para os bebês prematuros da UTI neonatal. Podem ser doadoras todas as mamães moradoras de Porto Alegre, que têm excesso de leite e que estejam em boas condições de saúde. A equipe do Hospital Presidente Vargas fornece os insumos, retira a doação em casa e ainda auxilia com informações que também beneficiam o filho da doadora. O fato da mãe ser doadora, quanto mais ela doa e quanto mais o bebê mama, mais ela vai produzir. A produção de leite materno está associada à sucção do bebê. Significa, se o bebê mama, eu tenho leite. Se o bebê não mama, eu não tenho leite. O contato do Banco de Leite é o telefone 3289-3334. Um litro de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Legenda Adriana Zanotto